Realizar uma educação inclusiva é possível, quando a motivação profissional é presente na aprendizagem. Hoje foi o segundo dia de evento de educação. Também foram abordadas estratégias para os profissionais transformarem erros em acertos e como lidar com a inclusão social no ambiente escolar. No Brasil, a taxa de inclusão social ainda é baixa, mas vem crescendo a cada ano. E para que isso aconteça, a rede municipal de ensino está disponibilizando atendimento aos psicólogos, fonoaudiólogos para os alunos e capacitação para os profissionais de educação. No segundo seminário, a secretária de Educação e Cultura, Bárbara Zenita França de Macedo, nos informou sobre a programação deste segundo dia. Na parte da tarde, foi a vez da apresentação do projeto Saindo das Ruas, da escola Remefi Julieta Reale Vieira e palestrantes que contribuíram na capacitação dos profissionais de educação. Na abordagem deste tema, é possível notar a discriminação no dia a dia das crianças, onde um termo muito utilizado é o bullying, um mal que se carrega durante uma etapa da vida muitíssimo grande, que muitas vezes se inicia no período escolar. Como relata o pequeno João Vitor. Os alunos ficam me chamando de gordos, eu gostaria que parasse de me chatear. Para combater o bullying, devem ser tomadas medidas de reeducação dos pequenos, com cautelas dos próprios pais e dos educadores, preparados para atender as necessidades do ambiente escolar.